Um Fisch Os seus olhos Vem por aí Não há Procura De quem Queres ser O futuro Está aqui O que sonhas É o que irás ter Porque dela Vais lembrar O som da chuva A cair Nestas pedras De ilusões Que Coraças Vão partir Com a Hora da Partida Verdes anos Chegam ao fim É Coimbra A cidade Que entrou Dentro de ti Cidade Sem queridade Os sonhos Nascem aqui É Coimbra A cidade Que entrou Dentro De ti A cidade Que entrou De ti Que entrou Às Porque dela vais lembrar O som da chuva a cair Nestas pedras de ilusões Que corações vão partir Com a hora da partida Verdes anos chegam ao fim É Coimbra, cidade Que entrou dentro de ti Cidade sem queridade Os sonhos nascem aqui É Coimbra, cidade Que entrou dentro de ti É Coimbra, cidade É Coimbra, cidade É Coimbra, cidade